Camisa 9 do Flamengo, nosso pitbull de raça Fazendo um trabalho lindo de cabeça e de queixado Pedro, 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 Pedro Pra mim que a mente é melhor, isso não vai Pedro, 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 Pedro Viva a viver aquela empresa Aguantando pra mim Pedro, 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 Pedro Espeção de que ninguém O moleque ainda está na frente Olha aí quem morro do cenoo, coded Brio é diferente Ap everythingi não tá colicado Então aparece um guerreiro, deixo de vida e bem valente Com um porte muito alto, o futebol vem saliente Olha a faixa, tá na pílula Pedro, 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 Pedro Pedro, 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 Pedro Pedro, 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 Pedro PEDRO PEDRO